Estamos de volta aí ao vivo no JE23, o JE23, toda a nossa equipe, você está acostumado, nós acompanhamos, né, aquilo que acontece no dia a dia da cidade, aquilo que mexe com a sua vida, informações que contribuem aí na sua rotina. E muita gente foi pega de surpresa nos últimos dias, nas últimas horas, podemos assim considerar, principalmente quando fala em termos aí do empresariado e também dos contadores. Teve um problema relacionado ao sistema da emissão de notas fiscais, que é vinculado ao portal da Prefeitura. Isso gerou um grande transtorno. Para falar sobre esse assunto e atualizar, né, como é que está a situação, eu recebo aqui mais uma vez a Eliane, que é a presidente da Sescofran. Eliane, mais uma vez, muito obrigado, participando aqui ao vivo do JE23. Primeiramente, o que aconteceu, Eliane? Bom, primeiramente, boa noite, boa noite a você, boa noite a todos que estamos ouvindo. O que ocorreu é o seguinte, o sistema da Prefeitura, ela contratou uma empresa para fazer o gerenciamento de notas fiscais e tudo mais. Essa empresa, ela chama EICOM. Desde outubro do ano passado, ela não vem entregando para a Prefeitura tudo aquilo que ela prometeu. Então, ela teve, vocês perceberam que esse ano teve o problema dos carnês de PTU, que não foi entregue, teve muita coisa que eles não estão fazendo. Então, diante disso, a partir do momento que um ente público contrata uma empresa e essa empresa, ela começa a quebrar o contrato, ela não entrega aquilo que foi contratado, existe a cláusula de quebra de contrato. E pode sim haver a rescisão contratual. E aí, hoje, tudo começou na segunda-feira, o sistema fora do ar, e a empresa, em vez de colocar lá para a gente, sistema fora do ar ou alguma coisa, ela colocou sua inscrição municipal está bloqueada. Com isso, os empresários que foram trabalhar e verificaram essa mensagem, o que que aconteceu? Eles acharam que nós, contadores, tinha feito alguma coisa errada. Então, foi aquela enxurrada de gente perguntando o que que você fez com a minha empresa, o que que aconteceu com a minha empresa. Então, ficou assim um desconforto muito grande. E aí, diante disso, nós já entramos, a Prefeitura já entrou em contato direto comigo, né? Como eu sou a presidente da Sescofran, explicando exatamente tudo aquilo que aconteceu. E eu já estava protocolando um ofício, pedindo esclarecimentos do ocorrido, porque estava afetando vários empresários da cidade. Então, eu fui atrás de fatos e não de boatos, que nem já estava falando, circulando. Ah, porque não houve pagamento, porque está errado, porque está... Não. O que aconteceu foi uma quebra de contrato. Aí, a Prefeitura entrou em contato com essa empresa e na segunda, na segunda não, no dia 25 de maio, ela já entrou com uma liminar na Justiça, onde obriga essa empresa a manter esse, essa parte só de nota fiscal ativo durante 90 dias. Após os 90 dias, já vai ser um tempo, assim, meio hábil, né? Praticamente hábil para conseguir uma licitação de uma nova empresa. E aí, ela vai estar, sim, conseguindo fazer todo o trabalho que a Prefeitura exige. Existe, não. Que tenha no contrato. Então, você percebe que, assim, que apesar de todo mundo ter passado... Eu não tenho conhecimento se algum empresário houve prejuízo, se houve multa sobre isso. Não tem multa, porque foram praticamente 24 horas que ficou fora do ar, ficou na segunda e terça. Logo na terça-feira, eram 11 horas da noite, eu já estava em contato com o pessoal da Prefeitura, ontem, né? Ontem à noite, 11 horas da noite, eles já estavam falando que o programa já estava sendo colocado no ar novamente. Então, hoje, quando todo mundo, todo empresário acordou, o sistema já estava normal. Hoje à tarde, ali, por umas duas horas, mais ou menos, ele teve uma pequena instabilidade. Eu já acionei a Prefeitura, olha, já está dando instabilidade. O que está acontecendo? E aí, eles já voltaram. Então, 4 horas da tarde, eu voltei, o sistema já estava totalmente normal. Então, eu percebi que foi simplesmente assim. Não estou puxando o saco, eu só estou falando a verdade, tá? Fatos, não boatos. Então, eu verifiquei o quê? A Prefeitura, ela paga essa empresa com o dinheiro da população, com o do contribuinte. Então, a partir do momento que eu contrato uma empresa para meus contribuintes e essa empresa não está me, não está trazendo o que ela me contratou, que é aquilo que foi acordado, ela não está trazendo para o contribuinte aquilo, a facilidade tecnológica que a gente precisa. Então, foi onde que houve a quebra de contrato e aí o prefeito já entrou com a liminar e nós já estamos, assim, pelo menos, resguardados. Os pagamentos foram feitos, sim, em mandato de segurança, estão feitos em juízo os pagamentos, não houve falta de pagamento, não houve o cabo de alguma coisa que saiu, não, não aconteceu isso. Foi simplesmente essa situação que ocorreu, tá? Tá certo, Eliane. E é exatamente, né, para isso que nós estamos aqui, né, para trazer informação precisa, informação com credibilidade, né, informação que esclarece tanto o cidadão como o empresário, como os contadores, né, porque é uma escala, né, um depende do outro. A gente tem aqui a imagem, inclusive, do sistema, vamos colocar aí, Vitor, enquanto a gente vai batendo esse papo com o Eliane, esse é o sistema, né, é o sistema onde se emite a nota fiscal para que a pessoa que prestou o serviço possa receber e aquela pessoa que vai receber a nota fiscal tem o documento, né, fiscal para fazer o pagamento. E sem esse documento não tem aí essa prestação de serviços, né, e esse pagamento. E essa era exatamente a preocupação. Então, quer dizer que está tudo voltou já ao normal, tá funcionando, né, Eliane? Sim, já voltou ao normal. É importante falar também o seguinte, o sistema ficou fora do ar dentro do próprio MEI. Então, o que eu vi que ocorreu, tá? Na minha opinião, foi apenas uma postergação do pagamento, igual você acabou de falar. Eu sou um prestador de serviço, eu tenho que emitir uma nota fiscal para eu receber. O que que acontece? Eu apenas posterguei um, dois dias a emissão dessa nota fiscal para poder receber o pagamento. E visto que isso foi uma coisa que aconteceu na cidade, eu creio sim que haverá empatia por conta de quem precisa receber a nota para fazer esse pagamento, vai entender que foi uma coisa totalmente atípica. porque isso foi a primeira vez que aconteceu desse sistema sair fora do ar, desde quando ele está no ar, junto com a prefeitura, desde que ele tem este contrato. Essa foi a primeira vez que ocorreu este fato, tá? Mas, assim, eu acredito que não vai ocorrer novamente isso nos próximos 90 dias e logo já estaremos com uma empresa que estará, sim, entregando para nós, contadores e nossos clientes, empresários, aquilo que realmente precisam. Que é um sistema do ICAD, a GIFS, a nota fiscal. Então, são vários sistemas que estão linkados junto à prefeitura e junto ao governo federal. Aliás, né, Eliane, eu estou me recordando aqui de outras entrevistas que nós falamos aqui. A gente sabe que a vida do contador não é nada fácil, porque vocês hoje, mais do que nunca, além do conhecimento que tem que se ter em relação aos tributos, às mudanças que acontecem, hoje todo mundo depende dessas plataformas e não é só na esfera municipal. Eu me recordo, né, que também teve problema em relação à questão estadual e também tem aí o sistema da Receita Federal que, vira e mexe, tem aquela oscilação, né? Sim, vira e mexe, o sistema da Receita dá aquela bugadinha. Então, como agora foi o, agora no mês passado, fim do mês, fim de imposto de renda, estava dando uma travada porque era muito volume e aí muitas vezes o sistema federal não tinha isso. Lembrando que as únicas empresas que tiveram esse problema com nota fiscal foram as empresas de lucro presumido e simples. As empresas do MEI, ela faz a nota fiscal dela já direto no site federal. Então, as empresas do MEI não tiveram nenhum problema em emissão de nota fiscal de prestação de serviço, tá? Deixar bem claro essa divisão. Correto. E em caso de dúvidas, em caso de alguma orientação, a Sescofran está sempre pronta, né, para atender e orientar os seus clientes, os associados, a comunidade, de uma forma geral. Sim, nós temos duas secretárias lá que qualquer coisa que acontecer, teve alguma dúvida referente, pode estar ligando para elas no 3723-6614. E a Regina ou a Priscila vai estar dando orientação. Se elas não conseguirem te solucionar no momento, elas vão atrás da informação que está passando para vocês. Legal. Eliane, muito obrigado pelos esclarecimentos importantes, né, as informações precisas daquilo que está acontecendo. Sempre aqui, de maneira muito objetiva, no JR23, o espaço está sempre aberto. Porque é como eu sempre digo, né, a audiência é qualificada da TV Franca, muitos empresários que nos acompanham no dia a dia. Valeu, Eliane. Muito obrigada pela oportunidade de estar esclarecendo um pouco, né, desse caos que começou junho já, desse caos total para todos os empresários de Franca que trabalham com prestação de serviço. Mas, graças a Deus, está tudo normalizado. Peço paciência, né, e um pouco de empatia com a situação, porque trabalhar com tecnologia não é fácil. Tá certo. Em breve a gente volta para falar sobre imposto de renda, restituição, sobre as ações da Sesco Franta também. Está combinado? Combinado. Muito obrigada. Uma ótima noite a você e a todos que estão nos ouvindo.